Senhor deputado Eduardo Oliveira e Silva, estamos de acordo que a agricultura tem de ser modernizada, os Estados Unidos já o fizeram, o Canadá já o fez, a Nova Zelândia já o fez, a Austrália já o fez e aliás a propósito disso tivemos hoje uma audição na Comissão de Agricultura e Pescas com o Conselho Nacional para a Ética para as Ciências para a Vida que veio alertar precisamente para isto que era necessário modernizar, trazer tecnologia para a agricultura e que era mais do que isso, era aliás um imperativo ético, era uma questão aliás de sobrevivência da humanidade e que isto afetava não apenas os países desenvolvidos, Portugal sem ser, mas sobretudo os países em desenvolvimento. E falaram destas tecnologias, nomeadamente tecnologias como a nanotecnologia ou a edição genómica. É pena que os partidos que tipicamente têm uma posição contra a edição genómica, não é certamente ancorada numa visão científica, porque essa já estabeleceu a segurança da edição genómica, mas baseada em preconceitos, nomeadamente vários partidos que estão aqui representados não tivessem estado presentes nessa comissão que teve lugar hoje às duas da tarde. Não esteve o PAN, não esteve o LIVRE, não esteve o Bloco e não esteve o PCP. É pena, se teria sido útil escutarem as conclusões desse relatório, que são perentórias. É preciso mais tecnologia na agricultura, é preciso edição genómica, é preciso trazer mais rendimento às produções. Nada contra a produção biológica, mas precisamos de produção em escala, porque não vão ser os países europeus ou ocidentais os primeiros a ser afetados, mas sim os países em desenvolvimento, os países da África Subsaariana, serão as primeiras vítimas de nós não conseguirmos atuar a tempo. E, portanto, a questão que eu dirijo ao Partido Social Democrata e ao CDS, PP, que fazem parte do Governo, é como é que nós agora vamos materializar as conclusões deste relatório em ação política, em medidas, como é que finalmente vamos começar a combater, tanto aqui como a nível europeu, este preconceito, que não é ancorado na ciência, é bom referir isso, este preconceito que existe contra o uso da tecnologia na agricultura. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.